Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. A síndrome do túnel tarso, também conhecida como síndrome do túnel do tarso, é uma condição que afeta o pé e ocorre quando o nervo tibial posterior é comprimido ou danificado à medida que passa pelo túnel do tarso, uma estrutura óssea localizada no interior do tornozelo. O túnel do tarso é formado pelos ossos do tarso, que são um conjunto de sete ossos localizados na parte posterior do pé, logo acima do calcanhar. O nervo tibial posterior passa por esse túnel e fornece inervação sensorial e motora para várias estruturas do pé. Os principais sintomas da síndrome do túnel tarso podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente envolvem desconforto e dor na região interna do tornozelo e pé. Aqui estão os sintomas mais comuns associados a essa condição. Dor A dor é um dos sintomas mais proeminentes da síndrome do túnel tarso. Ela geralmente é descrita como uma dor profunda e latejante na região interna do tornozelo ou pé. A intensidade da dor pode variar de leve à intensa e pode piorar com a atividade física. Formigamento e dormência Muitas pessoas com essa síndrome relatam sensações de formigamento, dormência ou alfinetadas na área afetada. Esses sintomas são geralmente sentidos ao longo do trajeto do nervo tibial posterior, que passa pelo túnel do tarso. Queimação Além do formigamento, algumas pessoas podem experimentar uma sensação de queimação no pé afetado. Isso pode ser resultado da compressão do nervo ou da irritação dos tecidos circundantes. Fraqueza muscular A compressão do nervo tibial posterior pode levar à fraqueza muscular no pé e tornozelo afetados. Isso pode levar a dificuldades na caminhada, no equilíbrio e em atividades que requerem força nessa região. Sensação de peso Algumas pessoas descrevem uma sensação de peso ou fadiga no pé afetado. Essa sensação pode ser causada pela disfunção do nervo tibial posterior e pelos músculos enfraquecidos. Inchaço Em casos mais graves, pode ocorrer inchaço na região interna do tornozelo e pé. Isso ocorre devido à irritação e inflamação dos tecidos ao redor do nervo comprimido. É importante ressaltar que os sintomas da síndrome do túnel tarso podem ser semelhantes a outras condições, como a neuropatia periférica ou a síndrome do túnel do tarso posterior. Portanto, é essencial consultar um profissional de saúde para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. A síndrome do túnel tarso pode ter várias causas, sendo a compressão ou irritação do nervo tibial posterior no túnel do tarso a causa principal. Algumas das causas mais comuns incluem Estreitamento do túnel do tarso O túnel do tarso é uma passagem óssea estreita localizada na parte interna do tornozelo. Se houver uma redução do espaço dentro do túnel, seja devido a anomalias anatômicas congênitas, como um túnel estreito de nascença, ou alterações adquiridas, como osteoartrite ou espessamento dos tecidos circundantes, pode ocorrer compressão do nervo. Lesões traumáticas Fraturas, entorces graves do tornozelo ou lesões traumáticas que afetam os ossos ou tecidos moles próximos ao túnel do tarso podem causar inchaço, hematomas e compressão do nervo tibial posterior. Inflamação e inchaço Condições inflamatórias, como artrite reumatoide, tendinite, bursite ou facite plantar, podem levar ao inchaço dos tecidos circundantes, comprimindo o nervo tibial posterior. Tumores Embora seja raro, tumores benignos ou malignos que se desenvolvem nos tecidos próximos ao túnel do tarso podem comprimir o nervo e causar os sintomas da síndrome do túnel tarso. Edema crônico O edema crônico, inchaço persistente, na região do tornozelo e pé pode exercer pressão sobre o nervo tibial posterior, resultando na síndrome do túnel tarso. Gravidez Durante a gravidez, ocorrem alterações hormonais e aumento do volume sanguíneo, o que pode levar ao inchaço dos tecidos. Essa condição pode comprimir o nervo tibial posterior no túnel do tarso. É importante lembrar que a síndrome do túnel tarso pode ter causas múltiplas ou combinadas. O diagnóstico correto é fundamental para determinar a causa subjacente e direcionar o tratamento apropriado.